Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou o pastor Leni Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube. E este vídeo de hoje é da nossa série Bíblia Thompson, tá bom? Então, fizemos o nosso primeiro vídeo, que é 10 motivos para você comprar a Bíblia Thompson. E esse vídeo de hoje é o segundo vídeo da nossa série, que é exatamente mostrando a Bíblia Thompson por dentro. Então, você que não assistiu o primeiro vídeo, vai lá na nossa playlist de Bíblias e você vai assistir e vai gostar muito do primeiro vídeo. E o nosso terceiro vídeo vai ser exatamente como usar os recursos da Bíblia Thompson, tá bom? Espero que você tenha gostado, então vamos para o nosso vídeo de hoje. E lembrando, não esqueça de curtir, comentar e de compartilhar o que você achou deste vídeo de hoje. Bom, meus irmãos e meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E agora nós vamos falar sobre um pouco, mostra ela por dentro, para você conhecer. Olha o tamanho dessa Bíblia aqui. E vamos, no terceiro vídeo, vamos mostrar como usar a Bíblia Thompson, tá bom? De referência. Essa é a Bíblia mais vendida na história do Brasil. Ela tem versículos em cadeia, temática, tem estudos ilustrados. É uma Bíblia sensacional. Ela tem suplementos arqueológicos e também concordâncias e mapas. Então, é uma Bíblia sensacional. Vale a pena. Quero mostrar para vocês por que é tão importante ter essa Bíblia. E ela é um xodó meu. Foi o primeiro acesso que eu tive a Bíblia de estudo. E principalmente, para mim, na época não existia Google, não existia tanta ferramenta. Então, os versículos em cadeias temáticas que nós vamos mostrar aqui. Para mim, o doutor Thompson, essa Bíblia aqui que ele fez, foi uma mini enciclopédia bíblica, tá bom? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a Bíblia do doutor Thompson, tá bom? Na realidade, a Bíblia Thompson foi criada por ele. Teve a primeira edição em 1908, em Nova York, tá bom? Essa Bíblia é sensacional. Aqui no Brasil, a primeira edição da Thompson foi em 1976. Editora Vida, ó. Edição Contemporânea, ó. Edição Contemporânea. Thompson era um grande pastor evangélico. Escrevia em cadeias na Bíblia e os amigos sugeriram ele a escrever. Então, vamos ver aqui como é que foi. Vamos ver como é que foi. Olha o couro dela. Tem vários tamanhos. Eu tive a primeira minha, foi um sucesso há muitos anos atrás. Essa aqui em letras grandes. E eu quero poder ajudar muitos inscritos, muitos amigos que não sabem usar. Então, e por que tê-la? Nessa, olha lá, Bíblia Thompson, letra grande, ajuda muito. Bíblia Thompson, letra grande, versículos em temática, estudos ilustrados, suplementos arqueológicos, olha aí. Concordância e mapas, editora Vida. Nós temos mais aqui, olha só. Uma ficha catalográfica aqui. Olha só, gente. Olha só quantas edições aqui já, ó. Primeira edição. Abril de 2014, sumário, prefácio, livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. Ajudas, olha aqui, ajudas bíblicas exaustivas de Thompson. Princípios dos estudos, melhores métodos de estudos. Temos em cadeia, aqui nós temos o prefácio da edição, da edição contemporânea revisada, 2010, observações acerca desta edição de Thompson. Prefácio da referência em cadeia, de Thompson. Olha só. Aqui, já aqui na primeira página, olha só, ele já explica um pouco como usar. Está vendo as referências aqui? Hoje não vou mostrar detalhes, mas ela por dentro, as referências. Aqui você vai lendo, ó, está vendo? E vai tendo as referências em cadeia aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E do lado vem os números, as referências em cadeia. Está vendo? Sobre o assunto aqui. Aqui nós temos o Antigo Testamento. Aqui o Antigo Testamento. Aí vem o Pentateuco. Históricos, ó. Poesia. Profetas maiores. Profetas menores. É o rio de inspiração, ó. 40 anos de silêncio. Novo Testamento. Históricos. Epístolas paulinas. Epístolas gerais. E o livro do Apocalipse. Bom, e aqui começa a Bíblia Thompson. Então, olha aqui como ela é. Então, a Bíblia que ela tem, vou mostrar para vocês aqui. Ela tem duas mil e, vamos lá, umas duas mil e vinte e três. Mas esses mapas aqui, tem umas duas mil e trinta, duas mil e quarenta, mais ou menos. Páginas. Você leu o princípio, ó. Na edição contemporânea. Aí você já tem as referências aqui, ó. Tá vendo, ó. O autor Moisés. Vinte e cinco. Cinquenta e sete. Que isso vai estar lá no final. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Vai ter todos os estudos aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ó o princípio, olha só. Olha que bacana. No princípio. Tá bom. João Hebreus. Céus naturais. Criado. Criador. Exo vinte e onze. Trinta e oito onze, né? A referência em cadeia. E ele vem explicando sobre, ó. Trevas, poder, Deus, luz, natural, dia, noite. Ó aqui, ó. E vai estar no final da Bíblia que eu vou estar mostrando. Então, isso tanto aqui, ó. De um lado, ó. Ela divide no meio, tá vendo? Dos dois lados. E desse lado aqui. Vêm os outros textos. Tá bom. E segue a mesma sequência. Tá? Eu não vou já ir direto, porque vai ser no vídeo três que eu vou mostrar como estudar os temas. Tá bom? Hoje eu quero só mostrar ela por dentro. E assim segue toda a sequência, ó. Olha que espetacular. Imagina ter uma Bíblia dessa numa época em que não existia tanta referência. Mais de sete mil nomes de lugares e temas. Mais de cem mil referências por assuntos. Não é qualquer Bíblia que tem isso aqui. Ó. É sensacional. Eles também aqui se destacam. É... Os personagens. Os principais personagens são destacados. Tá bom? As vidas são analisadas. E aqui de Gênesis Apocalipse, ó. Pega a mesma. Ó. Mesma ordem. São 80 páginas de... São 80 páginas ali de... De evidências científicas que comprovam com as fotos, né? Ilustrativas de arqueologia. Então, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, ó. Ela não tem nada. Ela só tem as referências em cadeias. Tá vendo, ó. Aí, no final, aqui, que ela... É que essas referências aqui, elas vão apresentar cada número desse aqui, que vai representar os estudos lá. Hoje eu quero mostrar ela, mas não vou mostrar como que usa ela, porque é muito assunto. Por isso que eu tô dividindo essa série em dois, em três vídeos. Tá bom? Essa minha letra grande... Olha, olha o tanto aqui de referência em cadeia, gente. Pra você estudar. Ajuda você a desenvolver melhor as Sagradas Escrituras. É... Sem comentário. Agora vamos... Depois que acaba aqui o livro do Apocalipse, olha só. Agora, ajuda... Ó, ó. Bíblicas Exaustivas, de Thompson. Completo sistema de estudos bíblicos. Aqui, ó. Tá? Eita, isso aqui é sensacional. Isso aqui vai me dar saudade. Olha aqui, índice geral. Aqui é o índice geral, que dá todo o apoio de todos os assuntos que ela tem. Imagina isso, alguns anos atrás, quando não existia tanta evolução de bíblias traduzidas com esse conteúdo. Me ajudou muito a manusear, ler textos de paralelos. Principais... Ó, princípios de estudos da bíblia pelo autor. Sistema de referências em cadeia. Os melhores métodos de estudo. Índice de termo em cadeia. Olha aqui. Ah, ah, ah. Ah, ah, ó. Abner, Abraão. Aí vem. E os códigos todos aqui, ó. Daqui, que tá lá nas referências bíblicas. Índice de termo em cadeia. Um, muito tema. Não dá pra faltar. Por isso da importância que eu vou fazer aqui, mais um vídeo só de como usar. E talvez nem dê. Talvez eu faça mais uns dois vídeos de como usar essas ferramentas aqui. Porque é muita ferramenta. Muita, vó. Muita informação. Leitura bíblica. Tá bom? Leituras bíblicas. Aqui, pra fazer devocional, isso aqui é sensacional. Tá bom? Agora aqui eu vou voltar no tempo, ó. Ô, meu Deus do céu. Eu estudei isso aqui. Olha que bênção. Isso aqui é sensacional. A história do Antigo Testamento. E aqui é a história secular. Os dois eventos paralelos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha aqui. Tabela de Pesos e Medidas. Análise dos livros. Agora aqui, por exemplo, a maioria das bíblias hoje, esse análise de livros, vem em cada livro. Olha aqui como é que está. Tem o código, tá vendo? Gênesis, autor, olha lá. Tá vendo? Livro da origem. Êxodo. Analisando o livro. Ó, esses livros. Ô, meu Deus. Isso aqui, gente, é uma bíblia que quando eu abro as páginas dela, me volta a memória. Aqui você, você com essa bíblia aqui, você pega ela e vai lendo um texto, leva para outro texto. Depois você abre a bíblia, você começa a manusear a sua bíblia rapidinho. A sua bíblia vai se gastando de tanto ser usada. Olha aí. Olha, olha os estudos de personagens. Ó. Ó. Cristo descrito por João. Isso aqui eu já preguei. Olha isso daqui, gente. Profecias cumpridas acerca de Jesus, Messias. Aqui são profecias acerca de Jesus. Harmonias bíblicas e estudos ilustrados. Isso aqui é, aqui é, meu Deus do céu. Isso aqui é sensacional. Olha isso aqui. Moisés, Israel, a jornada. Isso aqui me volta no tempo, gente. Isso aqui eu estudei muito. Oh, meu Deus. Dava um passeio na bíblia tão rápido. Isso aqui era o... Oh. Saúl, Davi, Salomão, Jesus. A árvore. Ordem dos acontecimentos. Isso aqui é sensacional, gente. Essa ordem dos acontecimentos. Essa é a chave dos esboços, viu? E o bom aqui é o seguinte. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui referências em outros livros. Ordens dos acontecimentos. Olha isso daqui. Todos os acontecimentos. Isso é esboço. Isso é sensacional. Os quatro evangélicos formando um. Primeiros anos, anos nas jornadas de Jesus. E vai mostrando com mapas, com ilustrações. Sensacional isso aqui. Mapas, mapas. Ele gostava muito de ilustrar. Isso é muito bom. Olha. Olha, gente. Distâncias a partir de Jerusalém. Olha. Isso aqui me ajudou tanto, rapaz, a entender alguns assuntos. Quilometragens. Tesouros de temas. São temas sensacionais aqui. Olha. É muita ilustração. Está vendo? Aqui já entra algo que eu gostava muito dessa Bíblia, que é a questão dos suplementos arqueológicos. Olha. Uma Bíblia só. Tudo isso, gente. Sensacional. Isso é uma Bíblia que não pode faltar, de importância alguma. Hoje tudo bem, que hoje... Olha essa imagem aqui. Olha se eu fudei muito nesse assunto. Hoje existe muito material disponível até em português. Lista de ilustrações. Olha a concordância bíblica. E ela tem uma concordância bíblica sensacional também. É uma Bíblia inspirada por Deus mesmo. Olha. Como que ela encerra? Ela encerra aqui com os mapas, gente. Olha. Ela tem aqui, se não me falha a memória, 16 mapas. Olha. Olha os mapas. Que pena que não são mapas coloridos. Tá? Olha. É, porque hoje qualquer bíblia faz uns mapas coloridos, né? Mas, infelizmente... Olha. Templo de Salomão. 12, 13, 16, mapa 16. E o mapa 16 de Jerusalém atual, no centro. E olha os significados aqui. É muito bom. E finaliza aqui, ó. Nada mais que nada menos. Algumas páginas para você fazer... Suas... Anotações. Bom. Tá? Tá aí. Espero que você tenha gostado. Que Deus possa te abençoar. Já está aí. Bíblia Topson. Espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje. Que é uma série. É o segundo vídeo da nossa série. O primeiro são 10 motivos para você comprar, ter a Bíblia Topson na sua biblioteca. Hoje nós mostramos a Bíblia Topson por dentro, tá bom? Mostramos como ela é por dentro. E o terceiro vídeo vai ser exatamente como você usar os recursos da Bíblia Topson. Vão ser três vídeos. É só você ir na nossa série, tá bom? Da Bíblia Topson. Na nossa playlist aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. E se você deseja estudar comigo Teologia Básico, Médio, Bacharel em Teologia Livre e Oratório e Interpretação Bíblica, é só você entrar em contato no nosso site teologiaalcancodetodos.com.br. Venha estudar a Bíblia comigo. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. E se eu.